Podes sonhar, correr o mundo nessa nave pedal E ao segundo conquistar Portugal, mas chegar ao final já é vencer Queres brilhar, ser o herói de cada meta a cortar Veste amarela, erra os braços no ar, para mostrar está na volta a TV É uma corrida de grupos agora, Marco É uma corrida, ao longo desta subida, onde notámos, como disseste Uma aceleração da equipa Liberty Seguros, principalmente primeiro da Lampa e depois da Liberty Seguros A tentativa de desbaratar o Plutão, de fazer a equipa do Camisola Amarela perder alguns dos seus elementos E agora, quando vemos de novo... A Liberty muda de estratégia também Exatamente, a Liberty depois de criar este grupo, passa ao ataque No caso, Isidro Nozal, mas a resposta é pronta de André Cardoso, do Palmeiras Resort da Vira Mas o facto é que David Blanco está um pouco mais para trás Merced aquela assistência técnica que necessitou de fazer há momentos atrás E que podemos também presenciar em direto nesta quarta etapa David Blanco está mais para trás neste grande grupo Mas os homens do Palmeiras Resort da Vira já estão a tentar reduzir a diferença Para aquela aceleração da Liberty neste grupo dos candidatos É, mas o David já está nesse grupo Ele teve aí um pequeno problema... É uma avarita, é uma avarita Sim, houve ali uma correção na altura do Selink Que foi isso que o mecânico da equipa fez Mas ele já conseguiu regressar e já está neste grupo Neste pequeno grupo onde vemos novamente a Liberty Seguros a fazer Enfim, impor o ritmo neste pequeníssimo grupo que temos aqui Sim, mas vai bem mexido e espetacular a corrida Marco, não há quem espere pela senhora da graça Ops! Tem ali o João Cabreira a receber água ali do público É outro corredor que está ali O Hugo Sabido também Nuno Ribeiro, já falámos dele A gente da volta O Bernabéu também está O Ruben Plaza Não está por lá o Danilo Ondo O Camisola Branca Não está Também não está Mauro Santambrógio Da equipa da Lampre Que tem por ali Paulo Tiralongo E claro, está também Damiano Cunedo Claro, isto para além do Camisola Amarela Cândido Barbosa Que continua aí Tranquilo, seguro Cá está a imagem do segundo grupo Com as personalidades que estavam citadas Aliás, são fáceis de identificar Acabou o Marco e o Alessandro fazer essa identificação Vimos é ali cada vez mais próximo do grupo Que estava imediatamente adiante Este é o grupo que está mais adiantado Que tínhamos há pouco Comandado pelo Nuno Ribeiro Pelo Isidro Menosal Depois é que está então O grupo do Camisola Amarela E de todas essas figuras Da volta a Portugal Pedro Lopes continua na liderança E já não estará muito longe Do alto da Contagem de Montanha Neste caso da barragem do Alvão Este é o grupo a que fiz referência Está na frente então João Cabreira O grupo da frente daquele que era o pultão Exatamente Portanto da equipa do Palmeiras Resort da Vira Está Nelson Vitorino Isidro Menosal é quem põe o ritmo Depois Nuno Ribeiro Nelson Vitorino João Cabreira Hugo Sabido Virgílio Santos Os dois da equipa da LIA Este é Bruno Pires Da equipa Barbosiper Ainda André Cardoso Também Um homem da Lampre Conego Que creio ser Damiano Conego Portanto está no primeiro grupo Este é o primeiro grupo Vamos dizer Dos que se adiantaram Em relação ao pultão Ao pultão onde está Agora Cândido Barbosa Ainda David Bernabéu Mais atrás Também Eládio Riménes O homem da ISD Ainda Patrick Sinkiewicz Da PSK Enfim um grupo de luxo também Exatamente E que leva uma distância de aproximadamente Já 20, 25 segundos Para o grupo dos outros candidatos Agora cá está o grupo do Cândido Barbosa Desculpa E este é então agora Já um terceiro grupo Neste caso O grupo onde está o Camisola Amarela Também Ruben Plaza Estará Hector Guerra Ou seja As outras figuras É neste grupo aqui Um pouco mais atrás Grupo Camisola Amarela Com o David Blanco também Claro Ele que foi Como dissemos Vítima de avaria na altura Neste grupo estão Os principais candidatos Aqueles que eram apontados A priori para esta volta Como os principais candidatos Ruben Plaza Hector Guerra Cândido Barbosa Tiago Machado E Tiago Machado também Um pouco mais à frente O Patrick Sinkiewicz O David Bernabéu O Hugo Sabido Estão ligeiramente à frente Cerca de 20, 30 segundos à frente Atenção também à presença de Damiano Conego Que está em grande Neste grupo da frente A presença de dois homens da Liberty Que são eles O Isidro Nozal E o Nuno Ribeiro Fala no grupo dos homens mais adiantados Não do grupo de Da Cranda La Cranda Dos candidatos Claro está Que viaja 30 segundos atrás É mas atenção à composição deste grupo Que está mais adiantado Não dividas muito aí a qualidade deles Porque está quase 50-50 Alexandre A qualidade dos corredores Que estão mais adiantados Está também o tal corredor da ISD Que já ontem Chegou muito bem O tal ucraniano Ruslan Piggorni Da ISD Nery Está também no grupo Está Damiano Conego Já falámos dele Enfim Está aqui um conjunto de corredores De enorme qualidade Aliás a nós até nos causa Alguma estranheza Que seja a Liberty Seguros Quem ponha o ritmo Quando tem Isidro Nozal E Nuno Ribeiro Habrá aqui um Enfim Um grande Uma grande confiança Provavelmente em Nuno Ribeiro Este É o grupo A que fiz referência Aliás este é um grupo Mais adiantado Ainda é o primeiro grupo Atrás de Pedro Lopes Onde está o Camisola Verde Sérgio Sousa Portanto na frente Temos Pedro Lopes Pois é Aqui Tem o João Cabreira E o Pablo de Pedro O Pablo de Pedro Estava no primeiro grupo E agora já está aqui no grupo Onde está a João Cabreira Alcançado agora Por esse grupo E movimentação já Nelson Vitorino Também aqui Na expectativa Eu creio Mas é um grupo De grande qualidade Este que está aqui Diria-me que metade Dos grandes corredores A voltar a Portugal Está neste E a outra metade Está no terceiro grupo O Pablo de Pedro O Pablo de Pedro Não consegue já Conseguir Manter-se na marcha Deste grupo Onde está o João Cabreira Também ali muito disponível Onde vai Damiano Conego Estão a entreolhar-se Estes corredores Que compõem este grupo Que se orientou Em relação ao grupo Dos demais candidatos Está interessantíssima Aqui a corrida E há muita gente A olhar para trás A perceber aquilo Que tem que fazer Porque o André Cardoso Agora está a tentar Perceber onde vêm Os seus companheiros De equipa E não os vê Pois bem Quem tem à vista A meta de montanha É precisamente O Pedro Lopes Lá mais atento E agora a diferença Entre grupos Vamos ver O que renderá Também a descida Mas agora no grupo Do Camisola Amarela Quem assume o comando Da perseguição É o Madenox Exatamente Tiago Machado Com perspectiva também De fazer uma boa etapa A tentar juntar Ao grupo De Onde estão Os principais também Figuras desta volta A Portugal Exatamente É que A parte o Sérgio Sousa Que está na dianteira A equipa do professor José Santos Não tem ninguém Naquele grupo De outras figuras Que está mais Neste caso Lá à frente Do grupo Camisola Amarela Portanto para os telespectadores De perceberem melhor Então chamemos Grupo Nuno Ribeiro E depois o grupo Cândido 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 Santipéres E Danilo Petrovi E Tiago Machado Estão todos Agora só para explicar A toponemia dos grupos Porquê do Nuno Ribeiro Temos ali um vencedor Até para o campo Louto em português A fazê-lo Abatou A toponemia de emergência Ainda bem que acontece Porque a corrida está De tal forma interessante Que neste momento Já Até para ajudar A localizar a corrida Quer a nós Quer a vós Telespectadores O melhor é mesmo Dar as referências Está ótima Está ótima esta volta A Portugal em bicicleta De facto Já passaram Entretanto Também pelo alto O Alex Hus E é o Sérgio Ribeiro Eu creio que é o Sérgio Ribeiro Não sei Orlando Um deles Um dos homens da Barbo Foi o terceiro classificado Lá no alto Da barragem do Alvão Cândido Barbosa Na expectativa Também Para perceber O que é que O que é que vai acontecer Mas ele para já Tem os seus Teoricamente Mais diretos adversários Ali com ele Mas não deixa De estar preocupado Seguramente Com a composição Do grupo Lá noce à frente Sim Mas das duas principais Formações Portuguesas Neste caso A Liberty E a Jutavira Os dois líderes Estão no grupo de trás No caso Da Malenox A terceira formação Também estão No grupo de trás Portanto Na frente Ciclistas importantes Que podem estar Na discussão Desta volta a Portugal E um grupo Onde Com muita qualidade E que pode aqui Ter um papel decisivo Na etapa São dois grupos Realmente Extremamente Interessantes Na sua composição Ambos muito fortes E essa história De ser mais candidato Ou menos candidato De ver se é mesmo Na estrada E agora Meus amigos Uma coisa é verdade Se gosta de ciclismo Bem pode ter Muito assunto Daqui até ao alto Da Senhora da Graça Porque Eu daqui não descolo Está ali o Daniel Silva É o outro corredor Que ainda não Identificáramos E que está na ajuda A João Cabreira É ele que agora Impõe o ritmo Da equipa Do Lollé Lolletano E como já foi referido Está ali um ex-vencedor Também da Volta à Itália Um ciclista De grande qualidade E há que ter também Alguma atenção E daí Eu referia Que os principais Líderes Das equipas nacionais Estão no grupo De trás Mas há um grupo Na frente De muita qualidade Exatamente Esse grupo também Daqui a pouco Vai passar No alto Da barragem De Alvão Crem que as distâncias Entre grupos Sejam significativas Atendendo ao que Se passará agora Nos próximos quilómetros Não sei como é que O grupo também Vai encarar Esta parte final Aqui claramente Lollé Disponibilizou já Um ciclista Para trabalhar Neste grupo Atrás trabalha forte Madenox Não são ciclistas Que deixam muito bem Da Madenox Portanto não sei Como é que Irão conseguir Fazer a junção Nesta parte Mais fácil A imagem mostrará Marco Como analisa Esta estratégia Do Eliberti Nesta fase Da etapa Teve um efeito Interessante Na corrida Teve um efeito Interessante Mas se calhar Não o mais Sejado Pela equipa De Américo Silva Enfim Salvo Melhor opinião Mas parece-me Complicada Esta situação Pelo menos Duvidosa Em relação Ao seu Aquilo que Venha a ser Depois o resultado Final É verdade Por um lado Tem lá Corredores Dois corredores Importantes Para o trabalho De apoio A plaza E a guerra Que são Nuno Ribeiro E ainda Isidro Nosal Mas por outro A colocação De corredores De tão grande qualidade Quantos aqueles Que já referimos E que alguns Podem surpreender Enfim Outros não surpreendem Como o Orlando disse Um deles É só um ex-vencedor Da volta à Itália Em bicicleta Um corredor Que tem tido Muitas oscilações Na sua carreira É verdade Mas que a qualquer momento Também vemos Fazer coisas extraordinárias Porque é um grande corredor Que se chama Damiano Cunego E portanto É preciso ter algum cuidado Até mesmo a presença De outras equipas Qualquer das formas Está ali tudo Muito bem representado Enfim Foi uma situação Que se criou Se calhar não era ideal Mas foi aquela Que foi criada Pela própria corrida Para os espectadores É fantástico Seguramente Fiquem connosco Na emissão RTP O intervalo é breve Até já Até já Continuamos Na RTP Internacional Na RTP Mobile Na RTP Via Internet Nas plataformas Que em contínuo Transmitem esta emissão De ciclismo Sem intervalos Vamos ver se há Um reordenamento De fatores Agora Nesta fase de descida Mais rápida Que estamos a acompanhar Como vemos Há corredores A assumir Um ritmo Completamente diferente Mas Também assinalava Marco A diferença de grupos Olhe lá Pois é É que não parece saber Da parte deste grupo Onde está o camisola amarela Para já Há pouco Falámos disso A equipa Que assumia o comando Era claramente Amada Enox Boa Vista Mas agora Assim E assim continua Eu estava na dúvida De quem Impunha o ritmo Pois E ali o Tiago Machado Dizeram Então não ajudam E parece que não Porque Amada Enox Neste aspecto Está claramente Prejudicada Em relação às outras Os outros corredores Estão aqui Quase todos os elementos Da equipa Do professor José Santos Recordo que lá mais adiante Está Sérgio Sousa Mas Tiago Machado Está aqui O mesmo acontece Em relação a Eu creio que Santi Pérez Também está aqui Sim o problema Aqui está Tiago Machado Não puxa Santi Pérez Não puxa Daniel Petrov Não puxa Pois é Alguém tem que o fazer E só tem um elemento Neste caso A trabalhar O que é pouco Para conseguir recolar Ao grupo Do Nuno Ribeiro Exatamente Em relação ao ataque Da Liberty E dado a composição Agora do grupo E penso que Neste caso O América Já deve ter acesso A essa composição Poderá ser Uma preparação De um ataque De o Heitor Guerra Agora Tem ciclistas na frente O Heitor Guerra Na entrada Da Da subida final Poder atacar E então aí assim Para fazer diferenças Estamos de volta Na RTP1 Transmissão desta Etapa 4 Da volta Começou Em Trancoso Vai terminar Do alto do Monte Farinha Na Senhora da Graça Depois da subida Do Alvão Onde Pedro Lopes Foi primeiro Há aqui Uma reorganização De fatores Ou não Marco Entre os dois principais Grupos de candidatos Aquele que Há pouco Se adiantou E aquele onde está Cândido Barbosa É isso que Tentamos perceber É isso que vamos tentar Analisar daqui a pouco Com a ajuda Das imagens Claro Para se perceber Exatamente qual é O comportamento Nós já vimos que No grupo do Camisola Amarela Quem faz a perseguição É a equipa Maden Oxbovista Ou alguns dos elementos Da equipa Maden Oxbovista Mas há aqui Uma diferença Daqui a pouco De dois minutos Entre o grupo Nuno Ribeiro E o grupo Do Camisola Amarela O grupo Nuno Ribeiro Que eu creio Que continua A ter a colaboração Junto dos homens Do Lolé Loutano Também de Um dos cordões Dos cordões Neste caso Visível Da Libertice Mas foi o que nos O que nos pareceu Acordava a ter a colaboração O facto de O facto de A Portugal A Portugal Chegam para trás Por mais adiantado Aquela expectativa O Pedro Está sempre Está sempre sujeito A uma queda Porque eles não conhecem As curvas Na perfeição E alguma sujidade Na estrada Poderá sempre Causar algum problema Ao ciclista Vimos a leitura Da corrida O primeiro grupo Um primeiro grupo Perseguidor Recordam-se Eram muitos corredores Que estavam na dianteira E agora aqui O grupo de Candido Barbosa O Camisola Amarela É mas eu Tentava perceber Quem é que ajuda Aqui a equipa Maderox Boa Vista Talvez 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 a equipa De Paredes Mas tem lá Hugo Sabido Não sei até que ponto É que Será apenas Uma situação Pontual Exatamente Não É mesmo O Palmeiras Reza Artevira Quem ajuda Também No grupo Trás Com o Ricardo Mestre E David Livramento A ajudarem Os dois corredores Da equipa Do professor José Santos Que estão também No trabalho Nesta fase Na perseguição Ao grupo mais adiantado Ali cumprimentar o público Precisamente na volta Que ganha o Nuno Riva Um dos ciclistas Que está no grupo da frente É isso mesmo É verdade Geral da Montanha Neste momento Sérgio Sousa Com 31 pontos 31 pontos São 7 vantagens Sobre o Alex Sousa Já subiu a 2º lugar É verdade Porque ultrapassa Era o Eduardo Oliveira Por 3 Exatamente Ele foi o 2º a passar E apenas O Sérgio Sousa Creio que foi o 5º Ou 6º A passar naquele local O 3º Tal homem do Barbo Sipper Que nós falámos Era o outro representante Da equipa O Sérgio Ribeiro E também Este grupo Onde está Com o Isidro Nozal A comandar Também ele A andar muito depressa Recordo Que da equipa Do Tavira Do Palmeiras Resort Tavira Estão naquele grupo Mais adiantado André Cardoso E Nelson Vitorino Dois cordões Que sobem muito bem Que não são tão bons assim No quanto a veloja Claro No caso da Barbo Também com os dois ciclistas Que têm a par geral No grupo da frente E é uma equipa Que está Neste caso Muito bem representada Neste grupo Um ex-vencedor Também da Valtar Portugal David Bernabéu E Bruno Pires Um dos melhores Coredores portugueses Da atualidade A minha só A diferença de velocidades Ali no grupo Por seguidor E já dá até Com carros e corredores É difícil Os carros Conseguirem-se Manter Noutra posição Porque os corredores Alguns conseguem Muito mais velocidade E os carros Têm mesmo que abrir Para os deixar passar No caso do Pedro Lopes Se conseguir manter Nesta posição E até ao início Da subida final Poderá ser também Muito útil Principalmente ao Cabreira Num eventual Ataque do Cabreira Tem um ciclista Um colega de equipa Na frente Que ele possa Dar alguma ajuda Ainda na parte Final da prova Cabreira Muito disposto A investir Também nesta etapa Onde tem Fantásticas Recurdações Logo à primeira Não é Marco? Exatamente Ele que recordo É a par de Eládio Jiménez Os únicos corredores Que estão nesta volta A Portugal Que podem repetir A vitória Nesta chegada Mítica Da nossa volta Nos últimos 30 anos Esta é a diferença De Pedro Lopes Para o grupo Que o persegue Mais diretamente Dois minutos e dois É uma boa diferença Grande iniciativa Do Pedro Ele que arrisca Bastante na descida E portanto Consegue alargar Até a vantagem Que dispunha Lá no alto A cifrar-se Nos dois minutos É um bom É um bom desempenho Do Pedro Lopes Agora ainda tem Uma tarefa complicada Até o fim Atendendo Atendendo Aqui ainda é longe Já estamos A 22 km Ou seja A 12 sensivelmente De aproximação Amenta Fazemos aqui Um pequeno intervalo Até já Continua na RTP Internacional Mobile E Internet Imagem de Pedro Lopes E vão duas Iniciativas do género Do Pedro E hoje Numa etapa desta São os cinco primeiros Perseguidores Exatamente É o quinteto Que se formou Na perseguição Aos homens Neste caso Ao Pedro Lopes Ainda estão Mais adiantados Aos homens Comandados Há pouco Viams pelo Isidro Nosal E mais atrás Então esse grupo Onde está o camisola amarela Cândido Barbosa E que Cujo grupo Era comandado Por duas formações Madenox Boa Vista E também Palmeiras Resort Tavira Helder Oliveira A ser alcançado Pelo grupo Boa Vista O único Que está aqui O camisola verde É que não sei Qual será agora A sua missão Se se manterá aqui Ele que até está Bem colocado Na geral individual É um dos que melhor Se encontrava Do grupo Que estava mais adiantado Ou se também Ele recebe ordens Para ajudar lá atrás Em princípio Pensamos que ficará Neste grupo Na expectativa Do que possa acontecer Eu penso que sim De qualquer das formas Ele também está Bastante desgastado A dificuldade Por vezes De ter vários objetivos Na prova Dificulta A estratégia da equipa E neste caso O ciclista O Tiago Machado Deixou de ter apoio De um ciclista Que poderia ser importante Na montanha Exatamente Olha aí o Cândido Ao trabalho Temos agora a oportunidade De falar Não Alexandre Vamos entrar na RTP1 Telespetadores da RTP1 Vemos Cândido Barbosa Ao serviço da equipa Vem ao carro Chegar água Hoje é dia de muito consumo Está ali naquele grupo O perseguidor E nem sequer Ao primeiro grupo O perseguidor Ao Pedro Lopes Agora Alexandre Santos Com a reportagem Na Estrada Juntamente com O diretor desportivo Da equipa da Mada Enox Boa Vista Professor José Santos Boa tarde Há um primeiro grupo De candidatos Onde não está Ninguém da sua equipa O que fazer agora? Estamos a tentar Recular o grupo da frente Mas não vai nenhum candidato Nosso Nem das outras equipas Portuguesas Porque eu creio que Os principais candidatos São no grupo de trás Mas de qualquer forma Nós estamos a tentar Recular o grupo da frente A tentar diminuir a distância Para ver se Na seguida Da Senhora da Graça Há um Digamos assim Um estreitar de tempos Porque os favoritos Estão aqui neste grupo Pessoal E qual é a missão Do Sérgio Souza Que está lá mais na frente? Do Sérgio Souza Houve falta de comunicações Agora aqui Nem por telemóvel Nem por rádio Em minha rádio O Sérgio O Sérgio vai agora Esperar aqui Para ver se dá uma ajuda Para recular um pouco Mais depressa Ao grupo da frente Obrigado Professor José Santos Diretor desportivo Da equipa da Madenox Boa Vista Está desfeita a nossa dúvida Em relação ao posicionamento Do camisola verde Ele já aguarda Aliás esta imagem É elucidativa O camisola verde Já está lá atrás Aguarda pelo grupo Como o professor disse Não conseguia as comunicações E portanto O corredor agora A esperar pelo segundo grupo Mas quando A Madenox Manda recuar um ciclista Para ser mais um A trabalhar no grupo Do camisola amarela Recordemos que o Barbó Tem mais um grupo No grupo Mais um ciclista No grupo Do Nuno Ribeiro Portanto Em termos de forças As coisas Continuam mais ou menos Equilibradas Em termos de trabalho E mais E com a entrada Neste primeiro grupo De corredores da Lampra Neste caso Um homem da Lampra Que vai ajudar Cúrnegro Do como disseste Em relação ao Barbó Que ao contrário Do que disse o professor José Santos Sei lá Os dois líderes Da equipa David Bernabéu E o Bruno Pires E pronto Foi um momento Menos Menos bom E claro A equipa tem que assumir Essa responsabilidade E é isso que está a fazer Tem que mover a perseguição Mesmo tendo ali É verdade As principais figuras da volta Mas a qualidade Destes corredores Lá está Também o Sérgio Ribeiro Agora vai entrar No trabalho Mais um Ou seja É mais um Para impor o ritmo Neste primeiro grupo Lá está a diferença Quase Dois minutos Daqui a pouco Entre os dois Tem-se mantido Nesta altura A diferença Portanto está Interessantíssimo Eu diria Bom Pedro Está dando um espetáculo Incrível Nesta descida Mais uma Já na aproximação A Mondinho de Basto Os corredores Encaminham-se para lá Despedida Para a descida Não é? É isso É isso Esta fase é rápida Mas também Daqui a pouco Já termina Ainda falta a meta Volante O Mondinho de Basto Como sempre acontece E depois Faltam Um pouco mais De 11 km Para a chegada Para já Muita confiança Por parte Da Liberty Também Que faz um esforço Bastante grande Por manter esta diferença Para o grupo Do Camisola Amarela É Grande investimento De Isidro Nosal Mas claro Também da equipa Barbo Ciper 3 minutos e 10 Para o primeiro grupo Do Nuno Aliás Para o grupo Do Nuno Ribeiro E depois Para o Camisola Amarela 4.53 São leituras interessantes E até mesmo Em relação À diferença Entre grupos Marco Exato Que se mantém Sempre ali Na ordem Do minuto e 50 Um minuto e 40 E tal Entre os dois É uma diferença Interessante Atendendo E volto a salientar À qualidade Daquele primeiro grupo Que está atrás De Pedro Lopes Este é o grupo De Cândido Barbosa Bem Numeroso Como vê Mas Onde andará o Seguidor Seguidor Aquele primeiro grupo De figuras Que está Atrás Destes homens Estes são os que restam Dos tais Do numeroso grupo Acá está o grupo Lopes Em condições Parabéns O geral de Pedro Lopes De referência A verdade De referência Ele está com o Camisola Amarela Portanto Quem está Naquele grupo Da equipa Algarvia Do Olé Loltan Além do João Cabreira É Um outro Corredor jovem O Daniel Silva Que está também Com o João Cabreira Agora Mais adiante Na liderança Da corrida Ainda está Outro corredor Da mesma equipa Que é o Pedro Lopes Que poderá ser Como referi anteriormente Importante Nesta fase Principalmente No início Da Senhora da Graça Se ele conseguir Ainda algum tempo Que lhe permita Fazer esse início Sozinho Recuperar Alguma coisa E depois No eventual Ataque do Cabreira Poder ser útil Em alguma parte Da subida Na ajuda Ao seu colega De equipa Porque dando Tantos quilómetros Como anda Fugido Penso que já não chegará Também à subida Nas melhores condições Já agora Uma referência Que pode passar Às vezes Ao lado de alguns Aqueles 19 quilómetros São para o Pedro Lopes Agora o que temos hoje É realmente Uma etapa Interessantíssima Uma etapa Bastante Movimentada Com Vários ciclistas A estarem Em ataque No ataque Da corrida E principalmente O jogo tático Hoje Poderá ser Se calhar Decisivo No desenrolar Desta volta A Portugal Exatamente E até Alguma surpresa Enfim Na forma como As coisas agora estão Dependendo Daquilo que possa Acontecer na subida Final Mas para já Parece Está tudo aqui A jogar muito E como já disse Não serve a toda a gente Ou pelo menos Não é o cenário Ideal para todos Mas claro Nestas coisas Como se sabe Para uns ganharem Outros têm que perder Para uns ficarem felizes Outros ficam tristes É assim Em tudo Também no ciclismo E também na volta a Portugal Eu creio que o segundo grupo Já se está a aproximar Dos corredores Dos cinco Que estão em posição Intermédia Atrás do Pedro Lopes Porque nós Há pouco tínhamos A imagem Da paragem Dos carros Que estavam Com esses corredores Significa que eles Estão a aproximar E o Pedro Já está dentro Dentro de Mão Dinho Para aplaudir A passagem de volta Uma imagem espetacular Esta de Mão Dinho De Vasco Que se habituou A ter a sua festa Na chegada Da volta a Portugal Em bicicleta E sai uma água Para o Pedro Mais uma Virou Mais uma Meta volante Também já virou Três metas volantes E para aí Cinquenta águas É Ele foi vencedor Das três metas volantes Do dia Portanto Acumulou Nove pontos Para a classificação Da camisola Branca Na volta a Portugal Classificação Por pontos Estão os primeiros Perseguidores Do tal grupo de cinco Que sebraram Do de dezesseis Terminou a primeira Parte da etapa Onde estava Pedro Lopes Também E onde Damiano Conego Também Penso que ainda tem Um colega de equipa Nesse grupo de cinco É porque estava na frente E aguardou Ele já tem Nesta altura Um segundo elemento Da lâmpada Assim A coisa promete Aquecer Ali na subida Marco Falando agora Que nos aproximamos Mais Das características Desta subida Olhando oito quilómetros Sim Mas com muito assunto Logo a primeira fase É especialmente Complicada É esta subida Tem essa particularidade Começa dura E dura E dura se mantém Até ao fim Há ali uma ou outra fase Em que há alguma possibilidade De recuperação Ou pelo menos De se Poder Refrescar um pouco Eventualmente Respirar um pouco melhor Mas é É só de pouca dura Porque aquilo a seguir Torna-se mais duro novamente E o grande problema Desta subida Da Senhora de Graça É exatamente A sua parte final Ou seja Se entrar bem É fundamental Terminar melhor Também não é menos importante Porque o último quilómetro Principalmente a entrada No último quilómetro É para muitos corredores Fatal Ou seja Eles aguentam 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 Conseguem suportar Até ali E depois Quando é a entrada No último quilómetro Há uma quebra Muitas vezes Leva ciclistas A perderem Assim de repente Na ordem de meio minuto E isso tem acontecido Hoje Menos do que há uns anos atrás Claro Pela melhoria Das condições da estrada Mas A subida está lá A porcentagem De inclinação Continua Exatamente a mesma E tem essa particularidade De ser uma subida Magnífica E muito bonita de ver Temos ali o olho Ao grupo intermédio O primeiro grupo Seguido ao Pedro Lopes A passar com dois minutos E três de diferença Em relação a ele E a confirmar Marco A proximidade Do primeiro Grupo Que resultou do portão O de Nuno Ribeiro A esses cinco Exatamente Exatamente Estão logo ali Também Imagem fantástica É este grupo Passar também Pelo mesmo local É e a leitura Temos ali Uma leitura Fácil de ver É realmente pouco espaço Diferença entre eles E ainda interessante Para esta fase O que Pedro Lopes Sendo o ciclismo Loulé Loulotano Consegue Cano alto Bom Outra história Mais uma de glória Vamos ver para quem Na RTP Temos o grupo Está a saída de Mondinho O caminho O caminho da fase Crucial da etapa Há uma boa distância Marco Para o grupo De camisola amarela Pois é É isso Que também Estamos a Verificar Apenas agora Se aproxima Da meta Volante O ataque No espaço Continua a ser Bem interessante Entre os dois grupos Sem dúvida Sensivelmente Perto de dois minutos Para a categoria A categoria Dos ciclistas Que estão na frente É uma distância Já considerável Vai haver Há aqui promessa De mexidas Na classificação geral Vamos conferir isso Depois do último intervalo Até já Tchau Estamos com a imagem Do grupo E aquela leitura Realmente Relevante Aquela leitura Realmente relevante Entre o grupo Nuno Ribeiro E o grupo Do Cândido Barbosa Aquele quinteto Marco Já está a ser alcançado Confirma-se aqui Ainda antes da subida Essa junção Exatamente E agora sim Vamos fazer o intervalo Até já Estamos convosco Telespetadores Da FTP Internacional No momento Da junção Dos grupos Aquele quinteto Passa à história Ou melhor Passa a integrar O grande E interessante Grupo Do Nuno Ribeiro E ali estão Os melhores candidatos Do momento Marco Quero a vitória Na etapa Quero A classificação Geral da volta Sim Neste momento Essa tal diferença Que já ronda Os dois minutos Tem-se mantido Sempre acima Do minuto e quarenta Um minuto e cinquenta É uma diferença Da parte dos corredores Está pela frente Está pela frente Para o Pedro Lopes Dois quilómetros De diferença Para este Exatamente E o grupo Do Camisola Amarela Está a dez quilómetros Portanto há dois quilómetros Entre o Pedro E o grupo Do Camisola Amarela Pelo meio então O tal grupo Numeroso E de grande qualidade Onde está Muita gente importante E onde Como já disse Dificilmente Se conseguirá Da parte do segundo grupo Chegar àqueles homens da frente Alguns deles Claro Face crucial Da etapa Da Senhora da Graça No alto do Monte Farinha Pedro Lopes Já começou A exceção E aí está Muito público Na subida Da Senhora da Graça A comportar-se Corretissimamente Na fase em que subimos E hoje se dá Que possamos dar também Uma lição De civismo Para todos os episódios Que vimos Na volta à França E não gostarmos Mesmo nada Mas seguramente Contamos com O público português Para que seja bem melhor Hoje por cá Pois bem Aqueles cinco Primeiros perseguidores A Pedro Lopes Foram alcançados Por aquele que chamámos Grupo Nuno Ribeiro Que é este que estamos a ver E é do Nuno Ribeiro E não só Temos aqui Muito assunto Marco Início de subida Provavelmente Uma transfiguração completa Na classificação geral E até nos eleitos Dos diretores esportivos Isla Alexandre Permitam-me só isto Justamente porque Este grupo é composto Por Nuno Ribeiro Também pelo João Cabreira E levando em conta Que a Palmeiras Tem os seus principais candidatos Inclusive o Camisola Amarela Num segundo grupo O que vai fazer daqui para a frente O que vai fazer daqui para a frente Vidal Fitas A sua equipa Vamos ver Vamos ver Temos que esperar um bocadinho Já Já a frente Bom Bruno Pires é dos primeiros O Nuno Ribeiro E atenção Atenção à forma Como este grupo Se vai comportar E terá tudo a ver Com O desenrolar deste grupo Terá tudo a ver também Com O que possa acontecer cá atrás O Rei da Montanha Que não está para esta Não é? Claro Já Já apontou o que podia hoje Ainda Fez aquilo que lhe era possível Mas agora Em dificuldades Claro Ainda ajudou No grupo Principal No grupo Camisola Amarela Ainda temos o Pedro Lopes na frente Alexandre Estás aí com uma leitura Dos corredores Que vão ficando para trás Que o Garavito Ali assim Justamente O David Livramento Fica para trás Também há um corredor Da equipa Da Loulé Luletano Que já não consegue aguentar Esta cadência Esta subida O Pablo De Pedro Que também contou Parte da história Desta tirada Agora olhando para O segundo grupo De candidatos O grupo do Camisola Amarela Alexandre Deixamos sublinhar Desculpa Deixamos sublinhar Filipe Cardoso Já vi que estamos configurados Escuta O Damiano Conegos Está ali a perder terreno Pensa O João Cabreiro já atacou Há ataques na frente Que ainda vimos ali Naquela imagem E agora no LRTP E em que força Sai o João Cabreiro Nuno Ribeiro A responder A responder A chegar a João Cabreiro agora E agora sim O trabalho do Pedro Lopes Poderá ser importante Se ele tiver a informação Que o seu colega da equipa Acabou de atacar Exatamente João Cabreiro E Nuno Ribeiro Estão então Na perseguição A Pedro Lopes Lá vai o Mato RTP Aqui A conferir Também posições Patrick Sincavitz Sincavitz Vencedor de ontem Exatamente Que não me pareceu Que não me pareceu Que ia em condições Foi o Damiano Conegos Que não respondeu Ficou para trás também Pelo menos nesta fase E é tal que vocês disseram Que decide Não é? É logo É logo Lá está É como o algodão Não era João Cabreiro Eventual ataque Por exemplo De Hector Guerra No pelotão Neste caso No grupo Do Camisola Amarela Sim Da forma como O seu colega da equipa Carlos Nozal Trabalhou neste grupo Mostrava que Havia confiança No Ribeiro E também Numa possível Ofensiva Por parte do Hector Guerra Exatamente Lá está então O grupo Onde está Cândido Barbosa Eládio Jiménez Carlos Pinho Ah E os homens Da Neste caso Ali com Nelson Vitorino E André Cardoso Na perseguição Aos corredores Que estão mais adiantados Está lá David Bernabéu também Este é o grupo Que está agora atrás De Nuno Ribeiro E João Cabreira Cá está Pedro Lopes Iniciativa Assal Lá na frente 45 segundos Dos 43 apenas Agora de vantagem Para Nuno Ribeiro E João Cabreira Bom Parece que vão de moto Caramba 3 minutos e 7 Para o Grupo do líder Marco É Ainda é uma diferença grande E o ritmo Que está a ser imposto Pelo João Cabreira E o Nuno Ribeiro Será muito difícil De fechar Até porque Lá atrás Para já É a equipa Da Madenox Boa Vista Quem Ou os corredores Que ainda lá estão Quem tentam Aproximar Em relação aos corredores Mais adiantados Muita gente Bom comportamento Do público No recebido A senhora da graça Pedro Lopes A investir forte Nesta tirada Vai ser muito complicado Olhem como desaparecem Os segundos de vantagem De Pedro Lopes Faço aquele esticão Ali do Nuno Ribeiro E João Cabreira Já estão À vista Já está à vista Dos dois corredores Mas como o Orlando dizia Se o Pedro ainda trouxer Uma reservazinha Pode dar uma ajuda Olha aí o grupo A esticar também Este é o grupo O que mandado Então pelo Danilo Petrov Com Tiago Machado Na sua roda Depois Vitor Rodrigues Diz Alexandre Que grande trabalho Estão a fazer Estão a fazer Os homens da Boa Vista Porque vai muita gente Ficando para trás O próprio Carlos Nozal Também tem que Deixar-se Ficar para trás Levando em conta A cadência de passo De Tiago Machado E também do próprio Danilo Petrov Esse grupo é Agora muito mais Curto do que há pouco Apenas cerca de Doze elementos Que compõem este grupo Onde está Tiago Machado Onde está a Guerra Onde está David Blanco Onde está também Cândido Barbosa E ainda Ruben Plaza Ora muito bem Aqui a imagem Da Moto2 Com Nuno Ribeiro E João Cabreira A avaliarem O estrago feito Olhem só Pedro Lopes Vai ali mais adiante Uma curva De diferença Entre Pedro Lopes Nuno Ribeiro E João Cabreira E mais uma Para o grupo Onde estes dois Estavam E de onde saíram Há pouco É Vitor Rodrigues Mas estava Como eu há pouco disse Também no grupo Onde estão Hector Guerra Claro Os outros favoritos Ruben Plaza David Blanco O Camisola Amarela Cândido Barbosa Mas a diferença Que há pouco tivemos É bem grande Em relação A estes dois homens Principalmente Estacar-se Onde está o grupo André Cardoso André Cardoso A tentar chegar A Cabreira No Ribeiro Exatamente O Danilo Petrov Já perde o contacto Com o segundo grupo De candidatos Também Tomás Butchavec E agora só sobra E tem que ser Tiago Machado A impor o ritmo Nesta subida O que é Para o líder Da Madenox Boa Vista Uma complicação Orlando É uma pena É uma pena O desgaste Que este ciclista Sofre Em alguns dias Que não tem necessidade E hoje Talvez Por estar também Na discussão Um ciclista da equipa Na montanha Agora esteja aqui Sozinho Para conseguir Recular Ao grupo Da frente O que não É nada fácil É a corrida Nuno Ribeiro E João Cabreira Têm a Olimpíada Flapos Em mira Em mira Completamente Está ali muito perto Aquilo é o grupo Que está a ser Comandado Pelo André Cardoso Ele há pouco Tentava ganhar vantagem Mas agora já estão De novo Junto dele O David Bernabéu E os outros Corredores estão ali O Pit Gorni Eu creio que O que ficou Mesmo para trás Foi o Damiano Cunego Logo naquela fase Mais complicada Da subida Pedro Lopes Vês chegar Companhia E a aguardar Pelo João Cabreira A sua companhia de equipa E numa das fases Das poucas fases Que a subida Tem uma parte Mais suave Aqui até dá Para ajudar E agora vamos lá Ver a leitura Do Jorge Humberto E o Daniel Dias A darmos ali A diferença Para os mais Direitos perseguidores É esta É um espaço Ainda relativamente grande Sim E mais do que isso Para trás Onde está o camisola amarela Aí sim Bem longe Do tal grupo Que continua Todos podem ser candidatos À volta a Portugal Em bicicleta Não há nomes sagrados E fantástico O dia Em que outros candidatos Sejam outros Porque aqueles Continuarão a sê-lo Não é? E vive a corrida Tiago Machado Vítor Rodrigues David Blanco Eram os homens Que comandavam Cá está Pedro Lopes A não conseguir seguir No ritmo mais violento Ajudou ali como pôde Um pouquinho Foi simbólico Foi o que tinha Já deu tanto Pedro Lopes Nesta corrida João Cabareira Agora a assumir A dianteira da corrida Em pôr um ritmo ali Naquele do Onde está Nuno Ribeiro Figuras do O pultão português Marco Em grande destaque Nesta volta A Portugal Na bicicleta Está confirmado No pior Como no melhor O próprio João Cabareira O dia pouco será alcançado Já lá também O Nelson Vitorino Já falámos Do Hugo Sabido Sim O Ruslan Pide Gorni Está o corredor Da ISR ISD aliás E os dois homens Da equipa Palmeiras Já exorta a vira Nelson Vitorino E André Cardoso Ainda o David Bernabéu Enquanto no grupo Do camisola amarela Toda a despesa da corrida É feita por Tiago Machado Só Tiago Machado Está a desgastar É verdade É verdade Tiago Machado Depois Eu posso fazer Essa composição Porque estou a ver Nesta alfona Na profissão Tiago Machado À frente Depois o Vítor Rodrigues O David Blanco Numa terceira posição A seguir Hector Guerra Depois o Paulo Santambrógio Ruben Plas Ao lado De Cândido Barbosa Eladio Jimenas E ainda O número 49 Carlos Vinha Esta a composição Do segundo grupo De candidatos Para subir de frente Igualmente espetacular Está tudo aí Na classificação da volta Vamos ter Sumo Sumo até Viseu Está incrivelmente aberta Esta volta a Portugal Em bicicleta Também do espetáculo O Jorge Daniel Estamos a ver Mas ao nível dos corredores Nalguma das vezes Mas sempre em segurança Firmeza De Cabreira O alvo lá em cima Olhos focados No objetivo E Pedro Lopes Daqui a pouco A ser alcançador Entretanto Ele está a ser alcançado Pelo grupo de Candido Barbosa Tiago Machado David Blanco O Tiago já percebeu Que não tem ajuda E portanto O que tem mesmo a fazer É continuar no seu ritmo E depois ter ainda Alguma reserva Que lhe permita Fazer face Ao natural ataque Que vai acontecer Mais tarde ou mais cedo Por parte dos corredores Que ali se encontram E que nitidamente Estão à vontade Nesta fase Está o grupo De Tiago Machado Sempre ele a assumir Ali a dianteira Daquele grupo Estão essencialmente À espera Da parte final Que é a parte mais dura Onde poderão ter algum Olha e o David Brunabéu É mesmo na hora No grupo mais adiantado David Brunabéu a sair É mas leva logo Resposta a André Cardoso É o primeiro a responder E o Sabido também A tentar fechar o espaço Três quilómetros para o final No que diz respeito A João Cabreira E Nuno Ribeiro Claro Os dois da frente Vente lateral Mas nada de impeditivo No segundo grupo O David Blanco Abra ligeiramente para a direita Mas apenas para perceber Como estão os demais candidatos E para tentar também Ver onde está Cândido Barbosa É neste momento O penúltimo Do segundo grupo de candidatos É para já este ritmo Enquanto se mantiver este ritmo O Cândido Barbosa Acaba por passar Sem grandes problemas Pensamos Mas é provável Que lá mais para diante Algum dos corredores da Liberty Tente a sua sorte Principalmente Hector Guerra Novo ataque de Bernabéu E novamente A resposta De André Cardoso Do Palmeiras É Pide Gorni Prefere Seguir no seu ritmo Está também Cinque Evites Nelson Vitorino E Hugo Sabido São os corredores Que estão nas posições Imediatas Mas creio que desta vez Estão mesmo a ganhar vantagem Aparece desta pegouro Bernabéu Exatamente David Bernabéu E André Cardoso Normalmente Todas as oportunidades Espetacularidade Para o que resta desta volta Marco A Senhora da Graça Vem influir decisivamente Na história desta volta Como seria de esperar Eu acho que desta vez A montanha não pariu um rato Nem um rádio Nem coisa nenhuma Muito, muito, muito É um grande espetáculo Este que estamos a assistir Na volta a Portugal em bicicleta E se muitas vezes Vemos reservas Noutras provas Olha por exemplo Na volta à França Quem é que se reserva hoje? Ninguém 44 segundos Diferença De Nuno Ribeiro E João Cabreira Para André Cardoso E David Bernabéu E os 2.22 Que se sublinham Para todos aqueles Muitos candidatos Que lá estão atrás E quando a equipa Da Libertina Tem 3 ciclistas No grupo do Caminho de Zola Amarela Exatamente É Vítor Rodrigues Héctor Guerra E o campeão de Espanha Rubén Plaza Leituras do tempo Dos dramas Que se estabelecem Para a classificação Geral da volta Nesta subida Do alto do Monte Farinha Onde Nuno Ribeiro E João Cabreira Estão a entender muito bem Marco O Nuno Ribeiro não Já há algum tempo Deixou de colaborar Agora é mais João Cabreira Agora é mais Cabreira mesmo O Nuno Ribeiro Terá recebido Essa indicação Por parte de Américo Silva Atendendo àquilo Que pode passar lá atrás Lá atrás E atendendo também Ao perigo Que representa Dar grande vantagem A João Cabreira É verdade que Nuno Ribeiro É o melhor colocado Dos dois Mas apenas 6 segundos A separá-los 32 segundos De Cândido Estava Nuno Ribeiro 38 Estava João Cabreira Bom Que tarefa é esta Do Tiago Machado Marco É uma tarefa Muito complicada As coisas terão Ficado de maneira Diferente Daquilo que Esperaria a equipa Da Madenox Boa Vista E quando se aperceberam Quando o professor Zé Santos Ainda lançou aquela De dizer que os líderes Estavam todos ali É evidente que os cordores Que estavam na dianteira Eram e são Muito perigosos Uma coisa é certa Realmente ele continua Com os principais favoritos Principalmente Da Liberty E da De Tavira De qualquer forma Essas duas equipas Estão muito bem representadas Com outros ciclistas Na frente Exatamente Também ninguém disse Que era uma das duas Que iria ganhar As previsões Enfim O poderio das equipas Esse nós sabemos E antes Do início da volta Que elas eram As duas principais formações No entanto As figuras De uma ou outra equipa Podiam baralhar tudo E isso está a acontecer Hoje E ainda bem Para a corrida David Bernabéu Já por diversas vezes Tentou fazer a diferença Não o conseguiu Quem ficou para trás Foi Pide Gorni Pide Gorni já não está ali Apenas Patrick Sinkiewicz Está com Nelson Vitorino David Bernabéu E André Cardoso Com André Cardoso A fazer também Uma excelente Uma excelente subida Exatamente E recorde-se Tudo isto Todos estes envolvimentos Todo este Despultar Da crise Começa Com uma seleção De valores Feita na subida anterior Marco Quando a Liberty Passa o ataque E deixa tudo à vista As fragilidades E as forças Num politão da volta Onde aqueles Que inicialmente São os grandes candidatos Perdem terreno Para já Nesta etapa Estão a ter que perseguir Gente importante da volta Que se recupera Para uma classificação geral Olha só Nuno Ribeiro João Cabreira Sobe para 50 Em relação ao grupo O Bernabeu Depois o Camisola Amarela Cândido Barbosa E não é só ele Estar naquele grupo 2'26 Cândido a ficar em dificuldades Atenção Camisola Amarela Em dificuldades Perde 4 ou 5 metros Para o grupo Dos outros candidatos É dá para ver Obrigado Alexandre Também Conego não é? O Damiano Conego Está com ele Está mais atrás O Damiano Conego É o Dorsal 69 O Marco Marzano Que ficou do outro grupo Da outra fuga de há pouco Cândido Barbosa Já com atraso Aproximadamente 10 metros A ver vamos Se o David Blanco Agora terá carta branca Para tentar um ataque É Cândido a passar pior Exato Cândido Assolo Na subida da Senhora da Graça Passa por dificuldades Neste momento O Camisola Amarela Da volta a Portugal Em bicicleta Cada vez menos líder Da prova nesta fase Não consegue seguir no grupo Segue ali no ritmo exigente O suficiente para ser seletivo O último quilómetro à vista Para Para Já para o grupo perseguidor A João Cabreira E Nuno Ribeiro Eles já estão muito próximos Do final da etapa Os dois da frente Aqui Já está o do O público Esperamos que deixe Ali Foi muito bom o comportamento Do público até agora Parabéns E a partir de agora Mais protegidos ali Pelas barreiras também João Cabreira Vai fechar o equipamento Está a pensar Em levantar os braços Para a vitória E ter os patrocinadores à vista Ou é uma questão De concentração a lágrima? É essencialmente isso Se ele está a fechar o equipamento É que está com a ideia De levantar o peito Para cima E mostrar o equipamento O Nuno também estará não? Pois Essa é a questão Ora bem Bruno Pires Incrível também Vamos ver se para a luta Da etapa Faltam muito pouco 75 metros para o final Será que o João Cabreira Vem para a segunda vitória Ou é Nuno Ribeiro Que vai vencer O Malta Senhora da Graça? Será um português Curva agora Que bom Aquela grua ali João Cabreira venceu O Nuno Ribeiro Foi segundo 38,1 km hora Nesta subida E agora há tempo a contar Para a janela E não só Ali no grupo Marco André Cardoso a atacar André Cardoso a atacar No grupo Perseguidor Aqui E ali a ganhar espaço A resposta de Cinquevites Também não muito pronta David Bernabéu E Nelson Vitorina Ficarem ligeiramente para trás O terceiro Será André Cardoso André Cardoso a jogar A jogar Palmeiras a jogar Com André Cardoso Para a etapa também No terceiro lugar E para a janela Também vai subir bastante Será o terceiro Aqui está No alto da Sefira da Graça Quarto lugar Para Nelson Nelson sim Depois Cinquevites E Bernabéu E Bernabéu Mas David Blanco Muito forte David Blanco Está ali atrás Está muito a correr Também Da desregulagem E atenção à classificação geral Atenção ao Dorsalum Ah e David Blanco Está a solo ainda Chegou Pide Gorni Boa subida também Também Boa atenção na volta Desde ontem Em crescente Agora Hugo Sabido Ah e David Blanco Já nos metros finais Está bem 250 metros Para David Blanco Ele vai ultrapassar Alguns dos corredores Que ainda estavam Em posição intermédia Eu creio que agora Que é Conego Sim a chegar Também Estes são os outros Corredores Olha lá E David Blanco Ultrapassar O outro corredor Do Centro de Ciclismo Lolé Que era Creio Daniel Silva 75 metros Agora E vamos lá ver O que O Pablo de Pedro Em termos de classificação Já dava a resultado Esta fantástica etapa Da Senhora da Graça E agora corta Exatamente David 1 minuto e 50 Sensivelmente Dos primeiros O Loltano A fechar agora 1.57 Agora chega Tiago Machado E também Roberto Plaza Exatamente Alguns segundos perdidos 2 minutos Mais em relação A Nuno Ribeiro E João Cabreira Pela chegada De Hector Guerra Outro dos favoritos Carlos Pinho A cortar agora a meta E agora sim Cândido Barbosa E o Vítor Rodrigues Aguarda pelo Hector Guerra Ou seja A passar pior O Cândido vai ganhar Tempo inclusive É Hector Guerra É na fase final Bruno Pires E o Cândido Barbosa A minimizar o estrago E vem Cândido vai perder Para Cabreira 2.42 Sensivelmente Na classificação Da etapa Exatamente Hector Guerra Passar muito mal Em nítidas dificuldades Hector Guerra Só agora a chegar Com Vítor Rodrigues Que esperou por ele Uma subida Menos conseguida De um dos espanhóis Da equipa Liberty Seguros Já lá vão Três minutos Desde que o primeiro Na etapa João Cabreira Repete vitória No alto da Senhora da Graça É mais um Nuno Ribeiro É o novo camisola amarela Da volta a Portugal Em bicicleta João Cabreira João Cabreira é o segundo Esta é a nova Classificação para já Esta é a nova Classificação Os outros Aguardamos A confirmação João Cabreira Tinha lá Marcado Que esta etapa Lhe iria saber bem E quem ganhou Foi ele Sim senhor Mais um português Mais uma equipa portuguesa Que saberá a vitória Cá no alto Não tão alto Como vem aquele avião João Cabreira primeiro 4 horas 9 minutos 7 segundos O mesmo tempo de Nuno Ribeiro Que conquista a classificação geral André Cardoso Muito bem Vários investimentos Deu terceiro lugar A 39 segundos Mais 4 Camelson Vitorino Que é quarto Quatro portugueses Nos 4 primeiros lugares da etapa Patrick Sincavites Então o quinto Com o mesmo registro David Barnabéu Logo a seguir Ruslan Pidgorni Um minuto certo Que no sétimo lugar O que sabido Outra vez bem Na classificação geral A somar também Um minuto e nove Diferença para Cabreira Depois Damiano Cunha Que é nova Vão 26 E Virgílio Santos Fecha o lote dos 10 1 minuto e 49 Como vêem 6 portugueses Nos 10 primeiros lugares Desta etapa E já agora Marco a propósito Dos estrangeiros Confirmações Sincavites Pidgorni Sétimo na volta Nelson Vitorino Só o oitavo lugar Da volta A 1.34 Damiano Cunha Está na lista dos 10 Está a nono lugar A 1.48 E olha só Está a vir de blanco Aquele esforço E olha só 1.46 1.52 E olha só O que é um reloque Chari